Mano, como é que você quer que eu faça, velho? Caguei na minha barba hoje, ó, vão achar que é outra pessoa. Não dá pra gravar, meu. Não dá. Fazer o quê? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga de reconstrução da minha coleção de discos. Hoje, especificamente, a gente vai falar do quê? De Supertramp, como vocês já puderam ouvir hoje no nosso episódio número 4. A gente vai fazer algo inédito, a gente vai falar de discos que eu nunca tive e agora eu tenho. Antes da gente entrar no nosso assunto, não esquece de clicar aí no inscreva-se do canal no YouTube e também no sinal de sininho lá, que eu nunca sei como é que é o nome, pra que você seja notificado quando a gente publicar um vídeo novo. E não esquece de dar o teu joinha, não deixa de dar o seu like aí, beleza? Supertramp foi daquelas bandas que, de repente, apareceu na minha vida. Um dia eu tava na casa do meu primo, do Caica, abração, irmão, faz tempo que a gente não se vê, que sempre teve na vertente do rock progressivo. Começou a me mostrar a coleção de discos dele. Cara, tudo de Beatles, tudo de Supertramp, ES, Emerson Lakin, Palmer. Eu quis ouvir Supertramp, ele começou a me mostrar várias coisas de Supertramp. E ele me mostrou Crime of the Century, que pra mim é uma obra de arte, o disco todo. E eu não me lembro dele ter mostrado Paris, que eu só fui poder ouvi-lo muito tempo depois, porque não tinha muito material desse disco. Só pra vocês terem uma curiosidade, a fita matriz desse show, junto com as imagens, foi encontrada no celeiro do baterista do Supertramp. Sabe em que ano? 2006, imagina, cara! Você chega lá, tá mexendo no celeiro, vê umas caixas, abre, vê umas fitas e pergunta pro cara, o que é isso aí? Ah, deve ser as fitas lá do show do Paris. Cara, você tem um tesouro na sua mão. E aí levaram isso pro estúdio, recuperaram, remasterizaram, lançaram um DVD, fizeram show. Só que não fizeram show com o Rick e com o Roger Rodson, porque o Roger Rodson conseguiu brigar com o resto da banda. Então, me parece que em 2010 fizeram um show sem o Roger Rodson. Só que em 2014 eu tive a oportunidade de assistir o Roger Rodson aqui em São Paulo, no Espaço das Américas, num show em que ele tocou quase tudo, menos as músicas que o Rick não cantava. Então, é... mas foi um show fantástico. Me senti no show do Supertramp e foi top. Meu, vocês não vão acreditar como é que eu encontrei esse disco. Eu tava num feriado andando lá na Vila Madalena, fui lá no Beco do Batman. Tô lá tirando fotos dos grafites. Quase no final, onde tem assim uma espécie de rotatória, eu encontrei um cara vendendo disco. Hilton Cultura na Calçada, de novo, sempre ele, um abraço. E tô lá mexendo lá nos discos dele. Falei, cara, eu não tinha comprado nenhum disco ainda. E comecei a mexer. Meu, tinha de tudo. Tinha Livana, Black Sabbath, tinha Led Zeppelin, TV, Samba Rock, Samba Rock Nacional. E aí, de repente, eu puxei... Eu falei, cara, eu não acredito. Puxei Supertramp Paris. Eu vi que o disco tava meio... A capa tava meio judiadinha. Parece que ela foi molhada. Tanto que ela tava até um pouco... Ela tava grudada, né? E na hora que você abre... Mas o preço foi Super Camarada. Saiu R$45,00 o disco Dudes. Foi uma alegria imensa ter esse disco, que foi gravado em 1979, lá em Paris, lógico. E depois saiu esse álbum, foi lançado em 1980. E é considerado um dos grandes clássicos de disco ao vivo do rock internacional, do rock mundial. Discografia obrigatória, pra quem gosta de Supertramp, rock progressivo. Na verdade, esse disco, o material original dele, ele tem 18 músicas. Foram tiradas 6 músicas. A Little Bit, By Stranger, é pecado tirar essas músicas. Mas, no DVD, que me parece que foi lançado em 2010, tem este material, não filmado, mas somente o áudio, como bônus track. Esse disco, cara, tem muita coisa bacana. Tem Skull, The Logical Song, The Great Fast in America, The Hiding Your Shower... E nunca ouviu Dreamer, que eu não conhecia, e que quando eu ouvi, eu me apaixonei de primeira. Soup Box Opera, Take A Long Way Home, Fools Over Two. E eu vou, uma curiosidade... E que Iron Maiden e Supertramp tem a ver? Vocês vão ver só. E a Bicera, e tem Two of Us. Depois fecha com, pra mim, um clássico, uma obra de arte, Crime of the Century. E aí eu queria mostrar e opinar um pouquinho, rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo também. Um pouquinho do que eu mais gosto desse disco, beleza? Vamos lá? Vamos ver? Isso aí é The Logical Song, musicaço também desse disco, porque eu amo essa música. A levada dela, a introdução, o sax dela, que ela tem que dar uma nuance pra música tão especial, ó. Bloody Well Ride, brother. Sonzaço também desse disco. Coisa linda. É uma pena, né? Escondido na concha, Ride In Your Shell. Olha, essa música é linda. Eu lembro que no show do Roger, a gente olhava pro lado, cara, a galera tudo de olho fechado. A gente já chorava quando tocava essa música. É uma melodia linda. A gente já chorava quando tocava, cara, a galera tudo de olho fechado. A gente já chorava quando tocava, cara, a galera tudo de olho fechado. Como é que o cara faz uma música dessa, irmão? É uma melodia linda. É uma melodia. O Roger Hodson abriu o show com essa música aqui no Brasil. Plástica demais essa abertura, né? Top! Aqui é a semelhança de Iron Maiden e Super Tramp. Vamos ver se vocês descobrem. Presta atenção no copo. E aí vai tocar Isses High? Não, vai tocar... Pois é, amigos. Pois é, amigos. Tenho certeza que você ouviu essa música em algum lugar ou em algum dia da sua vida. É uma viagem essa música. É uma crítica à Segunda Guerra Mundial. Por isso que se chama Fools Over Two. Que é a aventura do tolo. Estão planejando o crime do século. Cara, pra mim essa música é uma obra-prima. É um clássico. Ela é perfeita. Essa música é perfeita. Ela não pode faltar. Que pena que o Roger não tocou no show dele. Eu senti falta dessa música. Mas foi sensacional. E essa música, Crime of the Century, pra mim é uma das melhores músicas já feitas. Tá aí. Espero que você tenha viajado com Super Tramp. Assim como também eu viajei. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Não esquece de dar um like. Não esquece de se inscrever. Esse é o primeiro da série discos que eu não tinha. Mas agora eu tenho. E vamos ter muitos outros discos, tá bom? Espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha gostado. Tenha ficado curioso. Pesquisa. Vai ouvir Super Tramp. Que você vai curtir pra caramba, beleza? Abraço a todos. Paz. Um pouquinho mais de Crime of the Century. Um pouquinho mais de Crime.